Esse é o Matheus Chimenez, escrevendo uma história, no volume máximo, é assim ó Vem com a M.G. E saiu a cena na frente do espelho, decorando o dia inteiro O astragem do mundo que eu dei pra você Eu não sou muito bom com palavras, na sua frente tudo trava É só te olhar que não sai nada Dá um filme, um livro, tudo que eu quero te dizer Eu não consigo falar na sua cara, vou ter que escrever Que a amizade acaba na hora que eu vejo você Eu precisava escrever Que a gente já namora e só você não sabe Precisava escrever Que eu já tô sentindo ciúmes, saudades Uma folha de papel a quatro No bloquinho ou no guaraná Resumido pra você saber Eu precisava escrever É a vibe apaixonada do MX No volume máximo Bora Matheus Tupi Bora Paulo Roberto É pressão, amor Dança o porrozinho Saiu a cena na frente do espelho, decorando o dia inteiro Com as frases de Drummond que eu roubei pra você Eu não sou muito bom com palavras, na sua frente tudo trava É só te olhar que não sai nada Dá um filme, um livro, tudo que eu quero te dizer Eu não consigo falar na sua cara, vou ter que escrever Que a amizade acaba na hora que eu vejo você Eu precisava escrever Que a gente já namora e só você não sabe Precisava escrever Que eu já tô sentindo ciúmes, saudades Uma folha de papel a quatro No bloquinho ou no guaraná Resumido pra você saber Eu precisava escrever Que a gente já namora e só você não sabe Que eu já tô sentindo ciúmes, saudades Uma folha de papel a quatro No bloquinho ou no guaraná Resumido pra você saber Eu precisava escrever Bora João Felipe Ismael Roças Léo Almeida É curtindo o forrózinho do MX, amor É muito linda Bora pibari